Pessoal, queria estar passando as novidades que tem aqui na borracheira Denilson, os reparos, os macarrãozinhos, Permacuri da Tec. Eu fiz duas aplicações aqui pessoal, eu fiz uma aplicação aqui com Permacuri da Tec e fiz uma aqui com macarrão normal. O macarrão normal, ele vem assim, a gente vai tirar aqui e ele é, só descola esse papelzinho aqui, é o macarrãozinho normal que a gente usa para sentar os pneus, que são assim, certo? Então ele vai desse jeito aqui assim. E esse Permacuri da Tec aqui, ele vem com esse plastiquinho azul e com essa liga aqui, igual está aqui, certo? Usando com essa cola 770, que é a cola branca, a gente com o contato desses dois materiais aqui, fica perfeito, não sai dali. Agora eu vou te mostrar para você, os dois aqui, vamos fazer um teste para você como que é a diferença do Permacuri e do macarrão normal. Acompanhe comigo aí. Olha aí pessoal, esse aqui foi feito um Permacuri, um macarrãozinho da Tec com cola vulcanizadora aqui. E esse aqui é um remendo normal, isso aqui é uma simulação que eu estou mostrando para vocês aqui, para você ver a diferença. Olha por dentro da conta que ficou, é a mesma coisa, vê se eu consigo pegar lá, Bruno, está vendo? A mesma coisa, macarrãozinho e o outro. Agora eu vou te mostrar para vocês aqui, que eu vou tentar arrancar os dois para vocês verem. Acompanha comigo aí. Vou pegar o macarrãozinho e vou puxar o macarrãozinho, olha. Esse aqui é um macarrãozinho normal, olha. Ele saiu, certo pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, acompanha comigo aqui. Esse Permacuri aqui para você ver, olha. Acompanha comigo aí, olha. Olha que eu estou fazendo força aqui, acompanha comigo aí, olha. Está vendo? Ele vem e ele encabeça lá pessoal, olha lá. Ele fica como vulcanizado, entendeu? Então ele é muito mais resistente, muito mais melhor. Olha que eu estou fazendo força aqui, olha. Olha aqui, olha aqui, entendeu? Então mais que aprovado, os remendos da TEC pessoal. Esse macarrãozinho aqui é top. Então ele fica vulcanizado. Acompanha comigo lá pessoal, olha. Olha lá. Certo? Se você quiser adquirir os produtos da TEC Tires Brasil, fala diretamente com o Calil. Fala, eu sou seguidor do The News da Borracharia. Eu quero um desconto especial. Meu telefone é 19 99742-7151. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.